Fala, turma da Escola de Números, belezinha? Professor Tiago Araújo na área, trazendo mais uma questão do IFMA. Arruma sua aprovação, tanto no IFMA ou em qualquer outro instituto federal que você queira fazer a prova, vai dar tudo certo. Então, IFMA 2017, questão 29, fala assim, sabendo-se que o produto de dois números reais, x e y, é 16, e que a soma dos seus quadrados é 146, qual é o valor da expressão 4x³y mais 4xy³? Galera, na questão 21 de 2014, eu tive umas duas questões anteriores a essa, nessa playlist, eu fiz o seguinte comentário. Quando aparecer uma questão como essa, você vai montar um sisteminha aqui, ó, obedecendo, então ele quer um produto de dois números, então ele quer que você faça x vezes y, isso aqui dá 16. E ele quer que você some os seus quadrados, então x² mais y², isso aqui vai dar 146, tranquilo? E eu falei lá, na questão, para quem já assistiu, que não é para você resolver esse sistema. Porque se você resolver esse sistema, você vai perder muito tempo e desgastar muito, você vai se cansar muito desnecessariamente. Então, qual é a ideia? Você vai pegar a expressão dada pelo problema, então 4x³y mais 4xy³, e vai tentar fazer, montar alguma coisa aqui, que apareçam esses valores. Olha o que vai aparecer aqui, que você vai ver que vai ficar bem tranquilo, ó. Vou colocar os valores em evidência. Vou utilizar o fator comum em evidência. Ora, eu tenho 4 aqui e 4 aqui, coloco 4 em evidência. Tenho x, tenho x, coloco x em evidência. Tenho y, também tenho y, coloco y em evidência. Depois que eu fizer isso, divido tudo pelo fator comum que eu coloquei em evidência. Então, 4 cancela com 4. x³ dividido por x. E aí, eu vou colocar de novo, assim como eu fiz lá na questão que eu estou comentando, na questão 21 de 2014, ó. x³ dividido por x. O que é isso? Conserva a base, subtrave o expoente. 3 menos 1. Isso aqui vai ser igual. 3 menos 1 dá 2. Vai ficar igual a x². Então, quer dizer que x³ dividido por x é igual a x². Então, aqui vai ficar x². y cancela com y. No outro aqui, ó. Mais, cancela 4 com 4. Cancela x com x. y³ dividido por y. Pela mesma explicação, isso aqui vai dar y². Olha que maravilha que aconteceu aqui. Eu tenho aqui x, certo? vezes y, que é o que está aqui. Então, esse x vezes y, eu vou até destacar para você perceber bem o que eu estou fazendo. O que é x vezes y? É 16. Tranquilo? E o que é x² mais y²? O que é isso aqui, ó? É 146. Pronto. Agora é só fazer conta. Você precisou resolver o sistema? Não. Basta você simplificar aqui as coisas. Então, 4 vezes 16, vezes 146. Bora fazer as continhas todas aqui. Então, eu vou pegar aqui o seguinte. Vamos começar aqui por 16 vezes 4. Dá para fazer de cabeça? Dá. Mas, para que todos entendam, vamos fazer continha. 4 vezes 6 vai dar quanto? 24. Vamos, 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 64. Então, aqui vai dar 64. Beleza? Então, vai ficar 64 vezes 146. E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou pegar o 146. e agora eu vou multiplicar por 64. Então, 4 vezes 6 dá 24. Vão 2. 4 vezes 4, 16. Com 2 que foram 18. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Com 1 que foi 5. 6 vezes 6, 36. Vão 3. 6 vezes 4, 24. Com 3 que foi 27. Vão 2. 6 vezes 1, 6. Com 2 que foi 8. Somando agora tudo. 4, 8 com 6 dá 14. Vai 1. 1 e 5 dá 6. Com 7 dá 13. Vai 1. 1 e 8. Isso aqui dá 9. Então, qual é o resultado que a gente encontrou aqui? Encontrou que essa expressão é igual a 9.344. Belezinha? Aonde é que tem essa resposta? A nossa letra B de beleza. Tô ficando fera e vou ser aprovado no IFMA ou em qualquer Instituto Federal que eu venha fazer a prova. Tranquilo? Então, galera, se essa solução ajudou vocês, clica aí no like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu falo like e às vezes o pessoal esquece. Então, clica aí no gostei, no legal. Só não esquece de clicar nesse botãozinho aí do gostei, tranquilo? Então, por quê? Porque é para ajudar a gente a crescer no YouTube e também para a gente poder ajudar vocês com aprovação com conteúdo de qualidade e gratuito. Beleza? Além disso, coloca nos comentários suas dúvidas, perguntas, sugestões. Vai ser um prazer atender. Compartilha com seus amigos esta aula. Segue a gente no Instagram. Lá no Instagram a gente é arroba escola de números comigo, professor Thiago Araújo. Fazendo você ser aprovado, sempre se dar bem, sempre em matemática. Aqui a gente ensina é aprovação, ensina é sucesso. É isso que a gente ensina para vocês aqui. Tranquilo? Então, valeu. Forte abraço. Até a próxima. Show! Tchau! Tchau!